Eu tenho um Deus Eu posso plenamente confiar Se as águas não se abrirem Eu ando sob o mar Mudou a minha história Pois vinha o meu sofrer E pra você Que pensa que não tem mais solução Se sente tão pequeno Na solidão Se a este Deus Você completamente se entregar Verá que o milagre acontecerá Mudando sua história Provando assim então do seu poder Fechou a boca dos leões famintos Parou o sol por determinação Exalta o humilde O abatido Esse Deus fará de ti Um campeão E pra você Que pensa que não tem mais solução Se sente tão pequeno Na solidão Se a este Deus Se a este Deus Você completamente se entregar Verá que o milagre acontecerá Mudando sua história Mudando sua história Provando assim então do seu poder Fechou a boca dos leões famintos Fechou a boca dos leões famintos Parou o sol Parou o sol por determinação Exalta o humilde O abatido O abatido Esse Deus fará de ti Um campeão Esse Deus fará de ti Um campeão Esse Deus fará de ti Um campeão Um campeão Um campeão Um campeão Amém.